E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG Online, uma gameplay que eu queria gravar muito antes de sair a nova coleção, Trovões Perdidos. Estou aqui conseguindo trazer porque eu acho que esse deck vai mudar algumas coisas e se ele também continuar existindo. Mas é um deck Rogue, é uma carta que chegou com muito rolê, na verdade deixa eu explicar um pouquinho. Tio Sam, cadê o convidado? Apresenta lá o convidado. Hoje eu vou gravar solo, então se preparem, tipo, sabe, se você dá muito rage, já se prepara, fica à vontade. Mas se você curte, acho que acaba que os itens quando eu tô sozinho acabam conseguindo explicar um pouco mais. Então tomara que você novato aí esteja curtindo também. Não esquece de deixar o incentivo se você gosta quando eu gravo sozinho. E se você me odeia, eu te amo, beleza? Tamo junto, galera. Não esquece de deixar o seu like. Quero falar também da promoção da Playground, cara. Tá tendo 10% de desconto em singles. E olha que tá em pleno lançamento de Trovões Perdidos. Então se preparem, tá? 10% de desconto nas singles da Playground a partir da primeira semana de novembro, cara. Vai ser Black Friday, tipo Black Month, né? Não vai ser só na sexta-feira. Vai ser o mês de novembro inteiro com promoções. A primeira semana vai ser de 10% em singles. Então você, por favor, né? Aguarde e compre avulsas de Trovões Perdidos lá no site da Playground por causa desses 10% de desconto. Vai ficar insano, cara. Eu tenho certeza que o estoque vai esgotar infinitamente. Então se você tá vendo esse vídeo e tá com poucas visualizações, seja um dos primeiros a ir lá. Tá? Faça seu orçamento. Até deixe pra assistir esse vídeo depois e já fecha a sua compra. Porque eu tenho certeza que o estoque vai esgotar bem rápido, tá? Com esses descontos. Boa. Já vou pedir desculpa pra vocês no começo desse vídeo porque eu tô tossindo muito. E algumas coisas eu vou acabar durante toda... Porque eu vou falar muito, né? Ainda mais que eu tô sozinho. Eu vou falar o tempo todo. Então vou acabar tossindo bastante. Esse vídeo tá aqui. Tio Sam, eu já vi esse deck várias vezes. Eu sei. Esse vídeo tá aqui por conta desse rapaz. Sol Galil GX Promo. É aquela carta do Hype. Hoje tá ali em torno de, né? Sem Dilma, sem Temer, sem Bolsa de Cocô. Tá tipo... Tá muito caro, né? A carta. É aquela carta do Hype. Será que vai jogar? Será que não vai jogar? Já tá valendo, hein? Muito boa essa carta. A carta é boa. A gente... Eu lembro de quando mostramos isso no Drops TCG pela primeira vez. Todo mundo curtiu isso aí. Vinha num deck inicial japonês especial. E rodou, rodou, rodou. Nunca vinha pra nós. Agora saiu a box que vem o Sol Galil GX e vem a Lunala GX diferente que tem outro efeito. E é muito caro lá ainda, entendeu? Tá difícil de pegar. Ninguém pega muitas unidades no distribuidor. Então é uma carta que tá chegando aqui pra nós no Brasil muito caro. Provavelmente, quando a Copag lançar isso, que a gente não tem data, não sabe se vai lançar, mas provavelmente quando a Copag lançar isso, essa carta caia bastante o preço. Mas hoje, nesse momento, é uma carta muito rara e cara por conta desses quesitos aí. O Sol Galil GX mantém os seus 250 pontos de vida. E os dois têm habilidades incríveis. Esse é o que tem habilidades, o que os seus pokémons não têm fraqueza. Então o fogo não é muito meta no momento, não é tão preocupante, mas nenhum pokémon seu terá fraqueza. Depois, com uma energia, uma double, duas energias em colores, ele dá 120 de dano. É um dano super ok, hein? Dano bom. Agora sim, tá faltando 10, né? Poxa, muita coisa aí, muito importante no formato com 130. Aí nós vamos chegar lá no Gelmice ali de habilidade. Ela ainda vai ganhar o tempo dela. Então você bateu 120 e liga duas energias básicas na peli de descarte em um dos seus pokémons. Esse não é o Sol Galil que destrói geral. Mas o Sol Galil, o outro GX e o Duskmane, Necrozma, que é o Sol Galil ali fundido com o Necrozma, ele também tem danos massivos. Então eles vão chegar como tipo baita canhão, assim, dando um tiro muito alto. Sempre que eles baterem, provavelmente vai gerar um knockout. Esse daqui é o da preparação. Fora que ele tem um GX, a Proeminência GX, que cura todos os danos dos seus pokémons. Então com esses decks aí que a gente chama de Spread, que são esses decks que dividem os danos, elas ficam aí dividindo, lançando um pouquinho de dano pra todo mundo. Quando você vê tem muito dano, fica mais fácil de ser nocauteado com ataques menores. Ou simplesmente ele pega todos os danos, move pra Pokémon-chave em jogo e deixa você sem a sua estratégia base ali do deck em campo. Então isso daí, o GX dele cura todos os danos dos seus pokémons. Então também é uma baita ajuda aí contra esse tipo de deck de Spread. Então esse daqui é o Sol Galil GX Promo. Ele simplesmente entra dentro do deck do Sol Galil. Eu acho que é a melhor forma que essa carta aqui entrou. Quem me passou essa lista foi o Thiago Josef, então ele fez alguns testes aí com essa carta. Imagino eu que é o deck que tá rodando mais liso aí com o Sol Galil GX Promo. Então ele entra aqui ao lado do seu antigo companheiro aqui, o seu irmão mais velho, que tem habilidade Ultracaminho, deixa você dar um switch todo turno, grátis, né? Tem 250 de vida também. E o ataque dele aí, que vai entrar aqui no lance do ataque super poderoso, super forte que eu falei. Ataque Solar Ass, 230 de dano, descarta todas as energias ligadas a esse pokémon. Ok, bateu 230, show. Gerou um knockout, né? Perdeu todas as energias, agora é difícil de bater. Opa, habilidade, trocou. Bate com o Sol Galil GX Promo, pôs as duas nele, prepara com a energia do turno se for preciso. Na hora que ele subir de novo, muito dano de novo, outro knockout. Ah, e se alguém levar o Sol Galil GX Promo? Será que vai levar, cara? Em um hit, eles têm 250 de vida, é muita coisa, sabe? Então fez o setup deles aqui, ó, tendo um desses aqui de cada em campo, eu acho bem louco. Outra forma de atacar, nós temos aqui o Sr. Necrojuba Crepúscula, esse a gente já conhece. É o que descarta três energias, porém ele precisa de quatro pra causar 220 de dano. Porém ele é básico, né? Pode ser que uma situação ali a gente não consiga construir o estágio 2. Ele é uma opção aí pra base. Lembrando que ele tem o Eclipse do Sol pra 250 de dano, mas só pode usar se o oponente tiver mais cartas, tipo... Você tem que estar perdendo o jogo, né? Basicamente esse GX aí da galera, tem que ter mais... Eu tinha até esquecido aqui o efeito, vi agora. Bom, viu o Sol Galil aqui, Estrela Prisma? Tem vários, né? Quase todas as formas, é o deck literalmente de Sol Galil. O primeiro ataque dele aqui é o mais importante, o do Estrela Prisma. Pra cada Pokémon do jogo do oponente, você pode ligar uma energia da pele de descarte nos seus Pokémon da forma que desejar. Então ele acelera a energia, o Sol Galil Prisma acelera a energia, o GX do Sol Galil antigo também acelera a energia, né? Vai pegar 5 cartas do baralho e ligar nos seus Pokémon da forma que você quiser. E se você limpa o baralho bastante, emagrece ele totalmente, ainda pode pegar as doubles, porque a linha de energia do nosso deck é 9 energias de metal e 3 duplas em colores. Nós temos aqui uma cópia do Steven's Resolve, porque é um deck que precisa de muito setup, então dependendo da situação, no primeiro turno você pega as 3 cartas que você precisa pôr na mão, Se o oponente não girar na sua mão, você vai pegar aquelas 3 cartas que estão faltando pra você combar no primeiro turno, certo? Nós temos aqui um Juiz, 3 Lilies, como cartas aí pra ajudar a gente a comprar carta. Cintia, temos o Guzma, 3 Guzma pra gente dar alvo necessariamente no Pokémon do oponente mais ali que esteja causando problemas pra nós. Pra gente chegar nessa consistência de fazer os estágios 2 mais rápidos, a gente vai com 4 doces raros. Bola de Ninho vai pegar os Pokémon básicos e trazer pra campo. Temos Ultra Bola e temos Tesouro Misterioso pra buscar Psíquico ou Dragão, nesse caso aqui, só Psíquico. Mas ele também manda as energias aí, né, pra Filha de Descarte. E dependendo da situação ali também, a gente pode estar buscando o Lele, pode estar buscando a Delmais, que aumenta 10 de dano de todos os Pokémons metálicos. A Lele a gente vai buscar com o Toque Assombroso um Pokémon ali com habilidade, né? Tipo, vai pegar um Apoiador com a habilidade da Lele, podendo fazer aqui a escolha certa do Apoiador pro momento certo. A gente tem uma faixa de escolha porque a gente bate muito já. Mas, e se precisar de um pouquinho? E se precisar que o Lecroz, Munter, Prisma nocautei? Pra gente não deixar sem a opção, a gente vai com ela. A gente vai com 3 Max Potions aqui, né, Poção Más, pra curar tudo. Porque, poxa, se o cara não bater, como a gente tem diversas opções de aceleração de energia, se ele não nocautear o Solgaleu, mas a gente vai um pouco atrás, ele estiver quase nocauteando, a gente pode atrasar um turno dele ali, um ataque dele que tenha custado muito caro pra ele, causar aquela quantidade grande de dano, a gente anula esse grande ataque dele com a Poção Máxima. Maka pra reaproveitar os Pokémons, Pau Pad, e basicamente é isso. Acredito que não tem muito pra onde fugir com esse deck de Solgaleu, que tem todos os Solgaleu, só não tá tendo o Dusk Mane Promo, né, sem ser a versão GX. É o único que faltou aqui, se não me falha a memória. Vamos lá, então, tentar achar aqui algumas gameplays pra gente fazer o teste com esse deck. Eu tô na minha conta por questão do Solgaleu Promo, né, eu não tenho essa conta lá na conta do Pokémon do CG Online da Pokémon. A gente não tem cartas promos desse jeito, entendeu? Então eu tive que colocar aqui na minha conta, vamos fazer esse teste. A gente vai pegar o Kiao, Kiao e Kiao, não sei. Eu vou pedir coroa, porque parece que sempre dá coroa aí, dizem as más línguas. A gente é estágio 2. Ah, beleza, vamos que vamos. Vamos ver se Solgaleu funcionar. Eu quero esse trem funcionando igual um neném na minha mão. A gente já começou muito bem aqui, hein, cara? Que irmão delícia! Aí a gente faz igual outros canais, fala assim, Não, agora a gente vai pro primeiro gameplay, vamos esquipar essa daqui. Opa, que o cara deu múligas! Vamos que vamos! Vamos comprar um negócio top aqui. E ele tá de... Eu diria que é quase o meu deck, né? Mas ele tem ali o Santuário da Punição, então não é o meu deck. Pegamos um Tesouro Misterioso. Já melhorou bastante, né? Porque a gente pode dar uma lelha agora. Já jogou o estádio aí, show de bola. Esse estádio tá com o cara que vai acabar com o nosso deck sozinho. 40. Se o seu oponente tiver exatamente 6 cartas de prêmio restante, esse ataque causa mais 90 de dano. Meu Deus! É muito rush, cara, isso daqui. Vai matar ele. Tipo, em um piscar de olhos. Caramba, é muito rápido esse deck, hein. Vamos que vamos. Cara. Eu vou trazer isso daqui. Ele não tá com o cara que vai mexer a minha mão não, tá, galera? Vocês acham que ele vai mexer a minha mão? Eu acho que não. Eu vou colocar uma energia aqui. E nós vamos dar uma lelha. Uma lelha pra... Ainda bem que a lelha tá aqui. Eu acho que a gente tem que ir de Steven's Resolve. É o momento dele. Tá aqui no deck. Steven's Resolve para... Doce Raro. Solgalil Promo. E Lilian. Vamos lá. Steven. Vamos de resolução do Steven. Posso estar fazendo cálculos errados, viu, galera? Mas eu acho... Acredito fielmente aqui que isso aqui é a nossa melhor opção no momento. Doce Raro. E eu vou pra Lilian agora. Cadê a Lilian? Show. Acredito que é um setup bem saudável aqui pra nós. Pra gente conseguir pôr muito dano na mesa aqui no próximo turno. Pelo menos ir acelerando ali um pouco. A gente já tem uma energia ali na pele de descarte. O Solgalil Promo consegue chegar batendo nessa katana aí, né? Olha lá. O menino que faltou no nosso deck. E bateu. Bateu e levou, né, cara? Caramba. Muito forte isso aí. Muito forte, mano. Foi assustador, cara. Na hora que eu vi o que ia acontecer ali, eu já falei... Mano... Esse trem tá meio embaçado. Vamos lá. Vamos evoluir esse rapaz aqui da frente mesmo, pro Promo. Vamos dar essa poção máxima aqui pra esses 20 mesmo, porque pode ser que faça bastante diferença. Vamos dar uma Lilian. A gente não achou muita coisa aqui, não. Vamos fazer esse Cosmog aqui. Pode ser que seja interessante. Nada mais do que isso. Acredito que tá bom nesse momento. A gente não consegue trazer muito mais energia. Vamos de golpe turbo. Show. Vamos ligar uma energia aqui nesse Cosmog. A gente tem que comprar um prêmio por turno, né, galera? Enquanto a gente não comprar um prêmio por turno, a gente não vai conseguir equilibrar essa partida. Esse rapaz aqui tem 130 de vida. Então eu guardei ali, porque se a gente traz a Delmais, pode ser que ele tire o nosso trunfo ali da Delmais. Então vamos deixar ele aqui vivo. Pelas contas que eu tô fazendo, ninguém morre por enquanto, mas a gente tá numa situação bem canseira aqui. Lá vem a Celestila. A Celestila bate demais, hein, cara? Essa frigideira também agora foi muito dose, hein? Complicou aí a nossa vida essa frigideira, sem dúvida alguma. Mas vamos lá, né? Ele tá com muita carta na mão, né, cara? Tá na hora de tirar um pouco aí dele. Pelo menos um pouco. E bateu, tomamos sessentão na humildade, que vai crescendo, crescendo. E a gente não tem como voltar ali os rolês, né, cara? Que bizarro, a gente não consegue dar muito dano nele ali. Cara, sem... Não tem como chamar Gusma, não tem como fazer nada. Ele é 140 de vida já. O ideal aqui é sair colocando energias. Vamos lá. Ele tem muita carta na mão, não vou tirar ele. Eu vou manter a estratégia da Lilia. Eu vou trazer o Sr. Cosmo, hein? Cara, a gente não tem nenhuma energia aqui, né, velho? Ele liga a Double também, esse ataque? Liga duas energias básicas, não liga a Double. Então, se não liga a Double, vamos só de Lili, mas vamos de Lili da forma correta, que é... Que é aqui, cara, essa Double. Será que ele leva? Vamos pôr a Double aqui, cara. Vamos dividir e conquistar, vai. Vamos de Lili. Olha aí, a gente comprou vários nadas, praticamente. Então, vamos que vamos. A gente não consegue... A gente não consegue dar muito dano nele aqui por conta da frigideira. A gente não consegue o nocaute. Não conseguimos ligar nenhuma energia. Se eu ficar vivo, por algum motivo, no próximo turno o GX se torna um bom golpe. Mas tem que ver, né? Se a gente vai ficar vivo mesmo. Aqui a gente tá com a opção de bater com outro Solgalil também, né, cara? A gente pode dar um Gusma aqui, levar esse Rayquaza dele, por exemplo. É uma opção interessante. E deixar a galera tomando dano do estádio, tomando dano do estádio. De repente a gente bate com o GX do Solgalil e ele vence a partida pra nós. Lá vem ele com uma Guerl. Ele tá com uma versão do deck de metal bem top. Nunca vi esse deck, na vida. Ele tirou a frigideira. Passou a frigideira já pro próximo, né? Porque agora é indiferente. O Solgalil, o Duskman vai sendo ocauteado mesmo. Então a frigideira não tá fazendo tanto efeito assim. E ele faz um revezamento de frigideira num deck de um prêmio. Cara, que loucura. É o seguinte, a gente tem que dar um hit nesses bichos tudo o mais rápido possível. E a gente tá com um deck que dá um hit nos bichos. Então a gente tem que fazer isso funcionar, cara. O mais rápido possível. Bom, vamos lá. Ele fez um Raikwaz ali. Tudo bem. Aqui ele simplesmente causa essa seta de dano a um Pokémon GX ou X. Se a gente topdecar um doce raro, dá pra fazer uma baita de uma play. Mas eu preciso do doce raro. Que aí eu consigo evoluir esse Cosmog. Pagar o custo de recuo desse rapaz no braço. Bater nocauteando. Energizando. Preparando esse rapaz aqui pra começar nocauteando tudo ali, velho. Porque tá meio embaçado. E a gente vai ter que dar o GX de forma funcional. Se a gente perder esses bichos com dano por causa do estádio. Vai ser um rolê muito louco. Olha aí o Seiboai, cara. Você pode jogar a primeira carta do baralho e você pode descartar aquela carta. Escolhendo os ataques do Pokémon ativo do seu oponente, ele não pode usar aquele ataque. Lá vem. Ele vai dar 60 de dano em alguém. Foi no próprio Solgaliu mesmo. E a gente vai a 160 de dano. Um pouco mais perigoso doce. Não foi dessa vez. Mas tá. Vamos que vamos aqui então. O que a gente consegue fazer aqui, nesse momento? Essa Maguerda é importante tirar? Esse Seiboai é importante tirar? Talvez, né, cara? A gente só tem um Solgaliu Promo, cara. Puts, a jogada que eu queria fazer já não dá pra fazer, velho. Que loucura. Tá. Então pensando nisso... Pensando nisso, ferrou bastante, né? Puts, eu precisava de outro Solgaliu Promo. Não temos. Vamos fazer o Solgaliu GX. Vamos de Gusma. Vamos bater em alguém. O que a gente consegue fazer aqui? Cara, esse rapaz morre se bater de Lele? Morre se bater de Lele. Morre se bater de Lele, hein? Aí eu ativo a Celestila? Não, né? Não ativamos a Celestila ainda. Beleza, mas quando ela bater vai ser um porradão, hein, cara? Então tá. Então vamos trazer o rapaz que pode ser que resolva a nossa vida futuramente. Vamos que vamos. Não quero recuo. Não quero usar habilidade, no caso. Vamos de Cynthia. Vamos tentar renovar a mão. Ok, pegamos energia. Pegamos uma coisa ou outra ali que é levemente interessante. Vamos lá. Essa Max Potion também foi bem interessante. Agora, dependendo, a gente não precisa segurar tanto ali o GX, né, do Solgaliu. A gente não é obrigado a dar esse GX do Solgaliu, vamos assim dizer. Ele vem de maca, vai voltar o Dusk Mane, ok. O Dusk Mane, se ele der o Snipe aqui. Ele não fecha o nocaute, é isso? 170, 230, 10 do estádio, fica 240. A gente tomou o Marshadow agora. Vamos lá. Quatro cartinhas boas, hein. Ó, Max Potion manteve. Chave, hein, esse Max Potion aí. Perdemos a Double, né? A Double era bem importante. Ele aciona o Beast Ring. Cara, eu tô maravilhado. Eu não tô conseguindo jogar direito com o Solgaliu, porque eu tô maravilhado com o deck do meu oponente. O deck do meu oponente é muito louco, a estratégia dele. Eu tô achando muito da hora. Olha lá, mano. O cara tá montando uma Celestila, velho, pra cima de mim. Que loucura isso. Olhem aí, hein. O que que tá acontecendo, cara? Que loucura. Tomamos o Trintão. Ele já preparou ali o Dusky Mane. Cara, isso daqui não precisa de nada. Vamos lá. Tem que baixar esse Oranguru. Tem que dar essa poção máxima aqui. Que é mais importante pra nós nesse momento. Vamos, Lilian. Tinha que ter achado outra coisa, né? Eu não achei a coisa que eu queria achar mesmo. Foi meio DOS isso daí. A gente não achou a Double. Mas vamos que vamos, né? Esse rapaz aqui não tem nada. Na verdade, tanto faz, né, galera? Aqui não tem muito o que fazer, não. A gente pode pagar aqui o Cuxa e Cuxa contra Caminho. Vamos bater, então, de Estrela Prisma esse turno. Foi o que sobrou pra nós aqui nesse momento. Cara, eu vou colocar as energias aqui, viu? Pra gente conseguir fechar o dano. A Double, vou ter que achar a Double, né, cara? Imagino eu que uma hora a gente vai achar essa Double. Aqui já tá morrendo pra esse rapaz, né? Esse rapaz aqui é perigoso. Tomamos o Gusmão. Na minha cabeça, ou eu precisava de muita sorte, ou realmente não tem como ganhar essa partida direito. É muito imoral esse daqui, é muito anti. E a gente tá de Rogue, né? Aí você vai falar, tio Sam, esse cara não tá de Rogue. Ele tá de Rogue, velho. Mas o Rogue dele é muito doido. Ai, ai, a Lely vai morrer no estádio. Pobre Lely. Então, vamos. Cara, quem eu tenho medo? Eu tenho medo de quem põe muito dano em cima de mim na mesa. Então, vamos parar com esse cara, né? Resiste o dano aí, mas vamos tirar essa... Essa moça aí com a frigideira e tudo mais. Compre o Solgali! Ou não compre também. Vamos que vamos. É uma partida chave, hein? Pra conseguir usar o GX do Solgaliu aqui. É uma boa partida, cara. Então, vamos na fé aí. Esse rapaz aqui é meio humilde. Não dá tanto dano assim. Agora tá dando um pouquinho mais de dano. Mas não dá tanto dano assim. A gente tem que achar uma Double. Ou vai dar ruim. Se a gente não achar uma Double, vai dar ruim. Já tô afirmando aqui que é real ou oficial isso daí que eu tô falando. Vamos lá, garoto. Segura a onda aí, velho. Ninguém mais pode morrer aqui, cara. Dois prêmios. Estamos no nosso limite. Nossa, aquele bicho dele bate demais. Olha só. Temos um Guzman. Mas não é suficiente pra absolutamente nada. A gente não consegue fazer nada com esse Guzman. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa energia aqui. Vamos dar uma Lilian. Vulgo nada. A gente consegue fazer aqui. Ou, na verdade, eu consigo jogar essa energia pra pilha de descarte. Ela vai acabar me ajudando um pouco. Consigo dar uma limpada ali no deck. Vamos lá. Que a gente fica dependendo um pouco menos de Doce Raro. Dependendo da situação do que que acontecer. Vamos subir com o Dusk. Vamos torcer pro nosso amigo não ter Guzman. Ele não pode ter Guzman, hein, galera. Se tiver Guzman, deu ruim. Eu mandei mal, né, cara? Tinha que ter colocado as energias aqui, ó. É melhor colocar as energias aqui. Que ali a gente segura com uma Max Potion. A gente divide. A gente tem o outro Sogalil na mão. Beleza, porque fazer vários Sogalil seria ruim, mas... Foi uma boa sacada colocar naquele Cosmoen ali. Vamos ver o que que ele vai fazer. A gente pode sempre tirar o bicho dele da mesa que põe mais dano. Que é o preocupante. Que a gente consegue dar uma cura ali levemente equilibrada. Mas pra isso a gente tem que curar, né? Vamos que ao... Tô ansioso aqui pra gente ver o desenrolar. Ah, ele tem Guzman. Que pena. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Se ele não tivesse esse Guzman, eu tinha uma esperança um pouquinho a mais. Mas ele não consegue bater? Ele não vai conseguir matar? Aí ele vai conseguir matar. Beleza. Show, palmas pra ele. Combo super show, né, cara? Maguerna. Transferiu o negócio. Achou a energia do turno. Muito louco, né, mano? Eu estou, tipo, maravilhado com a estratégia do meu oponente aqui. E o meu rogue foi quase, né? Não, não é. Esse turno, como do jeito que ele bateu. Se ele bate em mim pra quase me matar, mas não me matar. Joga a responsabilidade pro estádio. Obviamente a gente bateria de GX esse turno. O GX do... Promo. E aí depois eu daria um Guzman no menino dele. Precisaria de alguns turnos ali, mas... Tava levemente... Se ele não desse esse Guzman aí, eu achei que a gente poderia chegar até um prêmio. Aí depois se ele ia comprar os últimos dele, não saberia. Mas a gente conseguiria pegar ali pelo menos um prêmio. Caramba! Isso daqui é uma mão inicial. Olha essa mão inicial, cara. Que que é isso aí? Meu Deus. Quem começou ele? Então... Vamos baixar a turma aqui. Achei bem fera essa mão aqui. Curti ele e começar com a Lele já também. Show! Fã-Clube da humildade. Caramba! E é quase a Vika Volt com o Fã-Clube? Tá usando hoje em dia? Tá meio moderno, né? Esse rolê? Será? Eu espero que minhas jogadas do... Tinha tanto tempo que eu não gravava sozinho. Eu espero que minhas jogadas da primeira gameplay não tenham sido tão absurdas assim. Na minha cabeça eu fiz o que podia, o que fazia sentido. Mas eu achei que era uma baita de uma bad match. Meu Deus. Ele trouxe um Tapococo GX. Não. Ele guardou na mão. Ok. Faltou comprar uma energia, né? Mas tá tudo bem. Vamos lá. Vamos tirar aqui esse rapaz. Acho que é a outra bola. É a outra bola, né, cara? É a outra bola, sim. Vamos tirar. Vamos trazer mais alguém. Esse alguém pode ser... Você. É você mesmo? Pode ser você. Cara, o deck é de bichinho, então vamos fazer vários bichinhos. É isso que eu penso. Vamos lá. Vamos dar a Lele. Vamos ver se o Steven tá ali pra resolver de novo. Nossa situação. Olha o Steven aí. Steven é um menino bom, rapaz. Garoto bom. Vamos lá. Para... Doce raro. Cosmo, hein? E o... Caramba, vai ter que ser double. Só tem duas doubles no deck. Não vai ter que ser double porque a gente não consegue bater com esse rapaz, né? Então vamos lá. Vai ter que ser o Cosmoen mesmo. Vamos acreditar. E a gente pega uma Cynthia. Cadê a Cynthia? Cynthiazinha. Vamos acreditar na Cynthia. Vamos ter que acreditar. E vou pegar um Cosmoen aqui. Acredito que essa é a mão boa. É a estável, né? Fazer aquele setup mais estável. Aí eu tenho que pegar uma energia metálica, né? Poxa vida. Vamos pegar essa energia metálica aí na Cynthia. Eu vou zerar a minha mão aqui. A não ser que eu compre uma carta aí no top deck muito louca. Mas até o momento é isso. Vamos lá. Ele deu uma Lely. Mais uma Lely. Que foi pra Steven também. Então ele vai fazer o setup dele. Vai devolver o setup que a gente fez. Vai preferir anular o turno dele ali. Mas ele vai fazer o setup dele. Tá garantido, né? Então vamos que vamos. 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 Ideal era achar duas energias e uma Ultra Ball nessa Cynthia. Ia ser louco. Porque a gente ia conseguir energizar duas vezes. Acelerar um pouco. Tipo, de uma forma bem. Garantir os Solgaleus. Garantir os bichão. Ia ser top. Pegou ali. Tá com um milhão de cartas na mão. Top deck o Judge. Bom. Eu pedi, né? Tentei ao menos. Vai, garoto. Faz seu nome. Tem que ser aqui mesmo, né, cara? Isso aí não vai ajudar nada. Ninguém direito. E vamos de Cynthia. Essa Cynthia aí a gente tem que estudar, hein? Porque tem cara que é Cynthia pra high five isso aí, ó. Ou quase high five. Vamos lá, cara. Parece que... A gente não tá conseguindo acelerar muita coisa, né? Mas a gente tá batendo já. A partir do próximo turno a gente tá batendo, galera. Vamos começar a bater bem. Vamos que vamos. Doce raro. Teremos Vika Volt em campo. Ele faz os... O Tapu Coco, né, cara? O Tapu Coco às vezes, né? Eu tinha visto o Tapu Coco já. Devia ter calculado o Tapu Coco pra não baixar o Cosmo Og. O Cosmo Og talvez ali segura uma onda meio errada. Ele devia ter segurado a onda com ele. Vamos lá. Ele fez um Bulú. Não é Rayquaza Vika Volt. É Bulú, Vika Volt, com o Tapu Coco GX. É aquele bem old school mesmo. Temos um Gusmin aí. Quem será que morre? Trouxe o Cosmo En. Fez o Tapu Coco com o GX. Puxou a energia pra ele. Vai bater, então, os 110 ali, né? Claro, 130. Ok, faz sentido. Bom, vamos disso. Salgar ali o Promo. Vamos dar essa bola Ninho. Pra nada, na minha opinião. Tipo, esse rapaz, ele bate 50 vezes a quantidade de energia ligada a todos os pokémons do oponente. Não, não é isso que ele faz, cara. Leia as cartas, Chussan. Bom, vamos lá. Vamos por Anguru. Você tá confundindo com outros rapazes. Onde Lilia? É uma compra interessante, né? A gente consegue fazer aqui. Vou trazer mais um Cosmo aí. Aqui a gente tá causando dano reduzido, então não mudaria tanta coisa assim. Mas vamos assustar ele, né? Vamos pôr a energia no Cosmo aí, cara. Pra mim, a gente tinha uma a mais na pilha de descarte. Tava acelerando um pouco melhor. Ele trouxe o outro, tá ficando com o GX. Transere as energias pra ele. Troca de lugar. O outro fica com dano. Se ele der o GX, a gente não morre, mas quase morre. Fica numa situação péssima. Ele deu a Poção Massa. Caramba! Mano! Esse deck do Solgaleu não funciona, mano. Por isso que ele não tá em nenhum League Cup. Não tá topando em nenhum torneio. A carta tá hypada, mas não tá tão fácil de vender. Ou será que sou eu que tô muito mal? E se fosse você, você estaria destruindo com esse deck? Parece ser um pouco quadrado, né? Pareceu que eu tinha uma mão muito boa ali na frente. E de repente a mão muito boa não tá ajudando tanto mais. É meio louco isso. Cara, tô achando que a gente tem que ir de GX esse turno. Se vai de GX... A gente não pode perder o turno aqui, cara. Então... Vamos lá. Vamos com você. Vamos de Lely. Vamos pôr uma energia aqui. A mão dele tá boa? Não tá boa, né, cara? Vamos de Cintia. A gente se garante mais. Já vai ter que dar o GX mesmo. Devia ter dado a Oranguru, Tio San. Não, calma. Vai aqui. Olha, era isso aí que eu queria, cara. Só que agora a gente pôs energia do turno, né? Putz, podia ter acreditado, velho. Mas eu não acreditei. Sabe o que a gente pode fazer? Complicar a vida dele um pouco. Vamos recuar. Vamos dar a poção máxima. E vamos que vamos. Estrela. Vamos pôr uma energia aqui. E vamos pôr uma energia, cara? Vamos pôr uma energia no fogalho Estrela Prisma, mano. Se ele não quiser lidar com esse bicho aqui, uma hora ele vai ter que lidar, velho. Uma hora esse bicho vai dar problema. É isso. Ele veio com uma versão Shine aí, o mais pretão, do Moicano Preto. Dictises. Ele vai de Vicka Volt. Agora ele começou a preparar um Bulu. E a gente tá muito claro aqui o que a gente tem que fazer nesse jogo, né, cara? Bater três vezes de Solgaleu GX. E se um Solgaleu Estrela Prisma conseguir um nocaute em uma Tapulele dessa, a gente ganha o jogo. Basicamente é isso. Então, vamos tentar focar nisso. Por enquanto. Ultracaminho. Vamos subir você. O ataque aqui dá muito dano, né, cara? Não vamos, vamos. A gente, teoricamente, não tá perdendo o Guzman, não. Vamos que vamos. Não coloquei energia no turno, né? Coloquei sim, coloquei a Double. De novo, cometi o pseudo-erro aí. Mas vamos lá. Ataque Solar Astle. Vamos comprar dois prêmios. Tirar um pouco de energia dele de jogo. Nosso wise na manga é nocautear alguém ali com esse rapaz. Se a gente conseguir, show. Se não conseguir, paciência, né? Vai ter que ter muito Guzman aqui, viu, cara? Só foi um, né, por enquanto. Vai ter que dar muito Guzman. E a gente tem o Guzman na mão pra fazer aquele nocaute-chave que eu falei. Que é da Lele. Porque a gente não tira o estádio, né? A gente não quebra o estádio. Qualquer um que eu calcular aqui, de cento e... Né, batendo ali os cento e setenta de dano que esse rapaz dá. A gente não consegue fechar no fim das contas. Então é muito difícil. Deixa ele aí. Ele vai ter que pôr dano em alguém, cara. Tipo... O Estrela Prisma seria o pior. Ele deu nesse daí. Ok, show. Tá passivo de tomar uma poção máxima bem suave, né? Bem leve. Nesse turno aqui, então, eu posso dar aqui só essa energia. Vamos de ultracaminho. Será que tem muita energia aqui, cara? Será que tá muito problemático isso daqui? Três, né? Cara, vamos por as três. Vamos por as três no Solgale e o GX. É só duas, né? Vamos por as duas aqui. Tem que comprar uma energia, hein, cara? Essa energia tá embaçada. Tem que comprar alguma energia. Ele veio de Trovão. Chega no nosso nocaute. Lamentável. E vamos que vamos. Tem que subir qualquer um, menos ele. Não achamos a energia, o que é uma pena. Tem como eu zerar a mão? Não tem como zerar a mão. Talvez não esteja no turno do Guzman em si. Mas a gente já pode trazer ali a âncora, qualquer coisa, pra ele ficar com um pouco mais de medo. Tem que ser Cintia, né, cara? A gente tem que achar uma energia esse turno. Sim. Senão a gente não bate com ninguém. Achamos a Double, achamos a Poção Máxima. E vai ter que ser... A Double mesmo, né, cara? Vai ter que ser a Double mesmo. Vamos chegar a dois prêmios, não tem problema. Eu acho que é melhor chegar a dois prêmios e jogar a responsabilidade pra ele. Porque ele vai ter que tirar alguém da mesa. Ou o Sogalil ou o bichinho. Então, faça o seu jogo aí. Vamos descartar todas. E a gente tem que topdecar uma energia, cara. Ou tirar uma energia daqui. Ai, 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 ai. Nada de energia. São nove, né? Tem três aqui, três nele e... Sei lá quantas no deck. Tem 15 cartas no deck. Tem que achar uma energia de algum lugar aí, galera. Vamos que vamos. Ó, a gente vai perder. Vamos torcer aí. Tomamos. Topdecar uma energia aí, vai. Nunca pedi nada, cara. Só topdecar uma energia do deck. Uma energia metálica. Uma energia. Nossa. Tá. Perdemos, né? É isso? Eu acho que é isso, né? Perdemos. Não tem nada aqui que possa fazer nesse momento aqui. Porque ele guardou as energias. O que eu posso fazer... É segurar um turno. Certo? Pegar esse rapaz. Eu posso pegar o outro rapaz. Eu posso dar um Gusma aqui. Colocar outra, eu leio ele na frente. E torcer pra eu topdecar uma energia no próximo turno. Se topdecar, eu tenho o Gusma. Se não... Ele deve ter Gusma, deve ter várias coisas. Deve estar muito mais fácil pra ele. Ele tem um monte de carta na mão, né, cara? Não é possível que ele não tá com a win condition. Aquele momento que bateu, colocou as duas no Sogalil. Será que deveria ter colocado ali? Não deveria, porque a gente chegou aos quatro prêmios ali. Uma energia, cara. Poxa vida. Tem que ser metálica, né? Fã clube Pokémon não teve Gusma. Fã clube não teve Gusma. Já estou mais tranquilo. Ai, ai. Isso tá me matando? Não, porque já foi GX. Isso tá me dando muito dano, se ele quiser. Se tiver uma energia na mão, né? Ele consegue trazer com a habilidade do Vika Volt. Ah, ele tem tudo. Ele, se tiver uma energia na mão, esse bicho vai chegar aí batendo 130. Mas aí eu não me importo muito, né? Ele pode bater o quanto ele quiser. Eu tenho um turno a mais, na verdade. Se ele tá preso desse jeito, locado desse jeito. Mas aí depois ele paga o recuo, né? Não tem o que fazer. Ele paga o recuo do... Eu só tenho esse turno. Eu tenho que top decair energia. Galera, não tem muito o que fazer. Vamos assistir aí. O Dixies jogar. Ele vai dar o dano aí na Lele. A Lele vai ficar vivo. E se a gente top decair energia, a gente ganhou. A emoção da partida é essa. É simples assim. E direto. Vamos que vamos. Não, ele pode recuar. Bateu tudo com o negócio. Se a gente perdeu, a gente não tem turno nenhum. Não tem muito o que fazer. Ele fez uma play muito melhor. Nossa, essa foi por pouco. Não foi, não. Não foi, não. Tava suado. Tava tranquilo. Eu só queria ver o meu top deck. Será que é uma energia, cara? Eu emagreci ele ali o máximo possível. Uma energiazinha. Vamos que vamos. Cara, então é isso aí. Vocês entenderam hoje por que o Sol Galil Promo não está bombando nos torneios. Porque deve ter jogadores só igual eu jogando com ele. E, tipo, é uma carta boa, obviamente. A habilidade dele é boa. O ataque dele é bom. O GX dele é bom. Cada um tem uma situação muito legal pra ele no formato atual. Mas ainda é um pouco travado, parece. Ou essa ideia do Sol Galil, desde quando ela surgiu também, ela não vingou tanto, né? Chegou a topar alguns torninhos. Mas ganhar mesmo um torninho de muita relevância, o Sol Galil GX ficou devendo nisso aí, né? Ficou um pouco aí meio desastroso esse Pokémon em si. Mas, bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Desculpa, espero que tenha sido um pouco ilustrado. Nem que seja um tutorial de como não jogar com o deck e esse vídeo tenha saído aí pra vocês dessa forma legal, tá bom? Agradecer mais uma vez aí o Thiago e o Joseph pela decklist. Não se esqueçam, primeira semana de novembro, Black Month na Playground. Todas as singles, todas as cartas avulsas de Pokémon com 10% de desconto. Fica de olho aqui na descrição pra você ver o cupom dessa promoção e poder participar, beleza? Galera, tudo de bom pra vocês. Aquele abraço, fiquem com Deus, Brofist dos Brothers, pra encerrar. Espero que todos vocês tenham passado aí por uma boa gameplay e estejam passando por um ótimo dia. Valeu demais! Woo! Eu vou te ouvir! Transcrição e Legendas Pedro Negri